Nós já voltamos na edição do Canal 100 desta quarta-feira. Aliás, tá, quarta-feirazinha, fala a verdade, hoje, Cleão? Vou pra ficar em casa, tomar uma amistad, cerveja da amizade, enfim, sossegadinho, quarta-feira, dar uma namoradinha, seu tempo tá feinho, sem dúvida alguma. Mas pra deixar o nosso programa mais bonito, mais alegre hoje, a gente recebe aqui, até pra fazer um, não é uma justificativa, mas pra fazer novamente um convite pra você, por causa do tempo ruim, tava preparado, treinei a semana, aliás, final de semana toda pra correr, com amistad na bandeja, na corrida dos garçons e garçonetes, segunda-feira, mas a chuva o São Pedro não permitiu. Então vai ser, na próxima segunda-feira, Olga Ferreira, sempre o prazer e a alegria de tê-la aqui no canal Sem Narrar de Menina, TV Mocinha. Boa noite, Olga, tudo bem? Boa noite, Tigrão, boa noite a todos os ouvintes, eu diria que ó, eu aqui, travesso, né? Mas você é sócia do canal Sem, fica tranquila. Obrigada. Olga, o mau tempo atrapalhou a vigésima edição da corrida de garçons e garçonetes? Tigrão, atrapalhou, né? Eu acordei às três e quarenta e sete da manhã com o Toró, e ele foi até às oito e meia da manhã, então mesmo assim, toda a nossa equipe foi lá na praça, e como choveu de manhã, é claro que as pessoas, né, não iam se deslocar, vindo, aí nós nos reunimos ali mesmo, né, com a comissão organizadora, nossos diretores estavam ali, e é claro que a gente teve que decidir por adiar a corrida, mas ela vai acontecer sim, a meteorologia já está prevendo, acho que vai estar um pouquinho frio, mas não vai ter chuva, ela vai acontecer agora, na próxima segunda-feira, dia 22. Então nós estamos na rua novamente, avisando novamente os nossos trabalhadores, nossas trabalhadoras, garçons e garçonetes para competir, para vir prestigiar mais esse evento do Sechobar, aquele que não for correr, que vai torcer. Vai torcer. E o convite para a imprensa continua, Tigrão, nós estamos dando mais uma semaninha para vocês treinarem, né, tem mais esse tempo. Estou treinando. Para treinar e ir lá fazer, prestigiar também o nosso evento. Eu só esqueci de comprar o Superbone, para botar embaixo na... Para colar a garrafa. Para colar a garrafa, mas tudo bem. Olga, quer dizer que vai dar um tempo ainda de quem quiser participar da corrida? As inscrições vão até sexta-feira, até as 18 horas agora de sexta-feira, ali na sede do Sechobar, na rua 600, número 711, nas nossas subsedes em Itajaí, Navegantes e Penha. Inscrição gratuita, Tigrão, e os prêmios também, convidativos, né? Bastante. Primeiro lugar, R$ 2.000,00, segundo lugar, R$ 1.000,00 e o terceiro lugar, R$ 750,00, tanto para as garçonetes quanto para os garçons. Tem que levar a carteira de trabalho. Carteira profissional. Essa a gente pede para conferir se realmente é trabalhador da nossa categoria e também da nossa base territorial. Inscrição também pode ser feita ainda na hora? Na hora, na hora nós teremos um plantão lá para fazer, mas tem que vir com a carteira profissional, né? Para poder participar. Então, reforçamos aí o convite, não cancelamos porque aí já foi um fenômeno da natureza. Sim. E isso a gente respeita, né, Tigrão? Claro que sim. E vamos fazer novamente. Perfeito. Que horas vai ser? Nove da manhã? A partir das nove horas da manhã, ali na praça, a miranda, a miranda, a miranda da manhã da areia é a concentração na praça e a competição acontece na areia da praia, inclusive os garçons não precisam ir de sapatos, que eu vi algumas pessoas de sapato lá, pode ir de tênis, mas não vai poder competir descalço. Descalço não. Não, de tênis, né, que é mais confortável, na areia, que eu acredito que sem chuva ela vai estar mais fofa, né? Vai ficar mais dificultoso. Perfeito. Então, a inscrição ainda dá tempo, dá tempo. Na base territorial também pode fazer, né? Onde alcança o seu bar, né? Onde nós temos ali a subsede Itajaí. Sim. Ali no, na galeria Sodegaura, rua Lauro Miller, número 49. Temos também em Navegantes, na rua Prefeito Juvenal e temos também ali em Penha, ali na Eugênio Krause. Então, o telefone, os endereços, dão uma olhadinha ali na nossa página do Facebook, ali estão todas as informações. É Sechobar Sindicato, tá lá o horário, o que que precisa levar, ali tem todas as informações. E eu conto com a presença aí dos nossos trabalhadores, porque nós ainda, né, com esse evento, a gente vai aí comemorar o dia do nosso garçom. E depois vai ter um almoço bem bacana. Aí a gente fala, almoço, almoço depois, né? Um almoço pra quem participar. Ah, bebê? Lá na Associação do Banco do Brasil, o buffet do Di Carlos lá, que é uma equipe muito competente. Olga, como é que é? É por bateria essa corrida ou não? Como é que funciona? Curiosidade. Sim, nós pegamos o número de inscritos, ali nós dividimos por bateria. Então, pelo espaço que nós temos ali, Tigrão, dá oito ou dez pessoas por bateria. Por bateria. Cada bateria classifica três pessoas que vão ficando pra final. Nós já fizemos com oito baterias, dez, doze baterias. Classifica três e dali inicia uma nova bateria até chegar na grande final. Evidentemente separando as garçonetes. Primeiro as garçonetes a gente faz, né? Claro, primeiro elas. Não, 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 não pela competência, mas a gente sabe que no físico os homens acabam correndo mais, né? É, mas a virgente apanha delas. Vocês não são fracas não, né, Leão? Não. Corre bem. E foi gostoso saber, a gente, né? Eu conversei com umas garçonetes ainda ontem, que estão treinando. Treinando, treinando à noite na areia da praia e estão lá, bem confiantes, dizendo que esse ano vão levar o prêmio. Perfeito. Ah, só um... Teve alguns aí que são campeões, né, Leão? Quase todos os anos sempre ganham. Nós temos... Esse não participa? Não, 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 não. Ah, porque aí não tem graça, né, Leão? Nós temos que dar oportunidade para os outros. Então, nós tivemos que mudar o regulamento, porque tinha, né, duas ou três pessoas que estavam ganhando direto, todos os anos. Aí foi feita uma reunião de diretoria, chamamos a Assembleia e aconteceu que nós mudamos. Então, as pessoas que ganharam esse ano... No futuro, eles vão. Depois de cinco anos. Pode cinco anos. Maldade. Pode voltar. A nossa base territorial, ela abrange sete municípios, né? Olga, quantos são hoje, por curiosidade, do teu sindicato? Olha, nós estamos aí, entre toda a nossa base, 12 mil trabalhadores. Puxa vida. E esse número tende a aumentar. Tende a aumentar. Agora, com o Centro Eventos, né, Tigra? Ah, eu estou esperando, por isso que tu não acredita. Então, estamos todos nós ansiosos, né? Você está vendo que o IBIS, né, a rede do IBIS, está vindo mais um para Balneário Camboriú. Não posso falar muito, dá para ver. Eu conheci um projeto hoje que eu acredito nesse projeto também. Vai ser uma coisa maravilhosa para Balneário Camboriú, que nós vivemos do turismo. A gente sabe disso. Vai ser fantástico. Não só para o Balneário Camboriú, que vem para cá, vem, né? Abrange toda a região. Abraçamos a todos, sem dúvida. Reflete em toda a região. E outra coisa, hoje Balneário Camboriú, na área de turismo, ele é referência em nível nacional, né? Eu acho fantástico a cidade. Até no Mercosul, tem uma referência. Nossa cidade, e toda a região, né? Verdade. Nós somos muito, o turismo é muito diversificado aqui. Olga Ferreira, nosso presidente do Seixo Bar. Sabe que sempre é um prazer tê-la aqui no canal Sem da Rádio Menina, da nossa TV Mocinha. Mais uma vez, parabéns a você e toda a tua diretoria, né? E todo o pessoal que é ligado ao Seixo Bar. É um pessoal que faz um trabalho maravilhoso, sem dúvida alguma, né? Com relação a atendimento, a clientes, divulgar a cidade, enfim. Obrigado, Olga, como sempre. Conte sempre com a gente, tá? Tigrão, mais uma vez, obrigada, né? Então, reforçando aí o convite, estamos esperando vocês, garçons e garçonetes, na segunda-feira, dia 22, a partir das 9 horas, ali na Praça Mirante Tamandaré. Vamos lá participar e prestigiar. Baquera. Obrigado.